Boa noite, amigos! Aqui é o Saro Matheus Chibusto, do canal Cicletum. Se você está vendo esse vídeo, eu peço ajuda para a vaquinha do nosso amigo Nivaldo, que ele precisa de uma cirurgia contra a periodontite urgente. Nós temos aqui embaixo, na descrição, o link da vaquinha online e o link do Pix dele para quem quiser enviar também, certo? Eu agradeço a todos de antemão. Então, hoje foi uma noite de sono um pouco ruim, eu me senti um pouco mal, eu tomei um remédio, eu pedi para minha mãe não me acordar de jeito nenhum. Quando eu fui ver, eu me acordei, já eram quatro horas da tarde, né? Eram quatro horas da tarde, eu não tinha nada para fazer hoje na rua, não tinha hoje nenhum trabalho para fazer, ainda não estou no escritório novo, eu fiquei de manhã aqui em casa, né? dormindo, passei a tarde, dormi a tarde toda. Quando eu me acordo, eu entro no Cicletum, né? Ver os comentários do dia, e eu recebo a seguinte mensagem, Matheus, o Ítalo Macile te esculhambou, ele falou mal de você. E eu vi que depois vieram alunos dele me xingar em alguns vídeos, né? Então, eu fui procurar, geralmente é no Instagram que ele fala isso, porque nas outras redes sociais, como é o caso do YouTube, o Macile nunca conseguiu ter uma penetração muito grande, diga-se de passagem, né? Já expliquei o porquê disso aqui em outros vídeos, mas, bem, é... Eu vou ler aqui o que ele falou. React! React! Doc! Você viu o vídeo de um rapaz te analisando, né? Esse eu acho que não sou eu. Não sou eu. Cara, por acaso eu vi os primeiros segundos. Uma seguidora mandou aqui e abri por curiosidade. Você reparou como ele estava nervoso e alvegante? Não sou eu ainda. Deu um pouco de pena ver uma pessoa naquele estado, querendo parecer segura e desafiadora. Ele gastou mais de uma hora falando sobre mim. É. Não sou eu. Agora, a transição. Tem um outro menino, também no YouTube, que gravou pelo menos dois vídeos falando muito mal de mim. Isso sou eu, né? Já vi... Eu acho que sou eu. Já vi algumas vezes. Ele tem a voz fina, sou eu, né? E um sotaque, sou eu, mas tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Não existe nenhuma região do Brasil que não tenha sotaque. No caso do Ítalo Massili, ele tem um sotaque carioca, extremamente carregado, que parece que ele saiu do baile funk. Então, não... Não é um sotaque carregado. Ele tem um sotaque muito mais carregado que o meu, acredito, né? Muita gente não gosta desse sotaque carioca. Fora do Rio de Janeiro, ninguém... A maioria das pessoas não gosta, certo? É. No mínimo, estranho que ele não tenha essa autoconsciência, mas tudo bem. Ele tem a voz fina e um sotaque... Vírgula. Uns dentinhos é engraçado. Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! E não consegue concatenar um ideia, um ideia, né? Concordância. É. O DOC! É o DOC! O DOC! Né? O DOC! Né? Um ideia. Não consegue concatenar uma ideia, né? Que faça algum sentido. Bem. Até essa parte do... Não consegue concatenar uma ideia, está com a plena razão, né? É verdade. Eu tenho sotaque, sim. Eu tenho a voz fina, sim. É verdade, né? Eu tenho dentes engraçados. É verdade. É verdade. É verdade. Inclusive, eu vou contar a vocês um segredo, né? Uma das razões para eu não colocar o aparelho nos dentes é porque a minha imagem aqui no YouTube já se mortalizou com esses dentes, né? Então, não ia ter mais graça. É uma das razões. É verdade. É verdade, Ita. É verdade, né? Agora, é incrível como esse povo da direita, esses Olavetes, tem uma obsessão bizarra pela aparência, né? Veja que ele não consegue refutar nenhuma crítica que eu faço a ele. E são críticas fortes. Aí, ele, o Zeca Urubu, o Zeca Urubu, o Zeca Urubu, né? O Dot, Dot, né? Ele, o Zeca Urubu, ele fala, eu não consigo concatenar uma ideia com a outra. Olha, eu acho que o meu poder de síntese é muito maior que o dele. Porque ele tem um problema muito grande com a argumentação. E acaba se perdendo e cometendo muitas gafes. É só ele ver aqui os vídeos do canal. Só qualquer pessoa vê os vídeos aqui do canal. Aliás, no caso dele, tem pessoas próximas a ele, do círculo pessoal dele, que são fãs aqui do canal. Pergunta a eles, Ita. Se eu não consigo concatenar uma ideia, pergunta a eles. Agora, esse povo, Olavete, eles têm uma obsessão pelas aparências, né? E fazem o possível para querer dar aquele aspecto de superioridade. O Macir tem aquele charuto. Charuto que não cabe nem na boca, né? Inventou uma época aquele cabelo descolorido, com peróxido, né? Que parece o Lucas Luco. Não sei o que é aqui, né? Essa imagem dele carioca, parece que ele saiu para um baile funk. E tem gente que não se enxerga, né? Agora, obrigado, Ita. Obrigado, Doc. Doc. Obrigado, Zeca Urubu. Que você me deu uma ótima oportunidade para eu crescer aqui no canal. Abraço, Doc. Um forte abraço a todos. E até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like, comentem um vídeo, compartilhem nas redes sociais. E rezem por mim, certo? Enviem aqui o Pix para mim, né? Ajudem aqui no Apoia-se, na Vaquinha, etc. No Apoia-se, etc. Não, a Vaquinha é para o meu amigo, né? Tem aqui a Vaquinha e o Pix do Nivaldo aqui na descrição, para a cirurgia dele. Um forte abraço a todos. Até logo.